Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo, no centro logo Minha Escolinha Especial e abaixo a frase Educação, Diversão e Inclusão Olá crianças, tudo bem com vocês? Olha a Proquica aqui de volta, é isso mesmo! Hoje nós vamos aprender uma nova letra do alfabeto, é isso mesmo! Não é demais? Sim, vamos lá! E por um acaso, vocês sabem que letra é essa? Letra H no centro da lousa É a letra H! Sim, é a letra H! Letra H! É isso mesmo! Agora vamos conhecer as coisas com a letra H? Sim! Que legal! H de helicóptero H de hiena H de homem H de hambúrguer H de hipopótamo Que legal! Quantas coisas existem com essa letra, não é mesmo? Então vamos repetir? H de hiena H de hiepное Vocês lembram qual é a letra de hoje? Sim, é isso mesmo. É a letra H. Eu amei aprender essa nova letra juntinho de vocês. Agora vamos fazer o seguinte. A Prokika preparou uma atividade super legal para vocês. Peça para um responsável baixar o PDF e se divirta com toda a família. Eu amei estar com vocês hoje. Um super beijo. Tchau. Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo minha escolinha especial. Tchau. Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo minha escolinha especial. Vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo minha escolinha especial.